Michele, a gengiva do cachorro esbranquiçada quer dizer o quê, Michele? Geralmente anemia. Pode ser vários fatores, mas pode ser doença do carrapato. Pode. E aí, se a pessoa não tem condições, se o médico chega lá e passou aqueles remédios que é tudo caríssimos, que é o uso pet, tá? Você vai comprar um pouco mais. Mas você sabe também que você pode comprar de uso humano, alguns pelo menos. O moletan é muito importante, o ameprazol é muito importante, mas também tem o boldozinho, que eu não tenho dinheiro para comprar isso, eu vou entrar com boldozinho, vou entrar também com fígado de galinha, entendeu? É ótimo. E tem também aquele que é o doxiclin, dessa família, da dox, de uso humano, que é mais barato também. Então, quer dizer, é claro que você não pode sair com um plano de qualquer jeito. Você vai falar assim, doutor, tem uso humano? Eu posso usar uso humano? Ah, não, eu não indico. Beleza, mas, poxa, tem uma vizinha que ela utiliza nos cachorrinhos dela. E aí, se ele for de acordo com o uso humano... Infelizmente, o de humano, você vai usar o de humano, sendo que você vai adaptar a dose. A miligrama tem que ser exatamente igual. Mas você precisa do profissional, ou precisa de uma pessoa com conhecimento para poder te ajudar a adaptar. Mas é possível. Então, assim, essa nova geração de veterinários, eles ainda não têm essa experiência. Então, uma pessoa chega, que foi o que aconteceu quando eu cheguei nesse veterinário. Que você escelere? Agora, eu vou te ajudar essa experiência.